Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o deputado Luiz Paulo por sua reflexão trazida a essa tarde, cumprimentar o presidente em exercício, o deputado doutor Júlio Yanegui, e eu também subo a essa tribuna para fazer algumas reflexões a respeito do importante momento e preocupante momento que vive o estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que na data de hoje integrei o grupo de deputados que tomaram a iniciativa de proceder à obstrução aos trabalhos dessa casa, porque entendo não ser admissível o não pagamento dos aposentados e concordo com o deputado Luiz Paulo, quando ele diz que essa decisão, dentre outros paradigmas, violou pelo menos dois importantes mandamentos legais, as constituições federal e estadual e o estatuto do idoso. Estou tendo a oportunidade de receber em meu gabinete algumas pensionistas da polícia civil, algumas senhoras que sem saber o que fazer, já não tendo mais como dividir as suas angústias com o seu marido, procuram essa casa e ao chegar aqui, muitas das vezes procuram se interar com a segurança e são encaminhadas ao meu gabinete. e não estou reclamando, pelo contrário, as recebo com maior apreço e quero agradecer a segurança por me ter como uma pessoa capaz de receber essas senhoras. E o que eu vejo são senhoras desamparadas, que precisam desse dinheiro para sobreviver, que chegam, antes de tudo precisando de alguém para ouvir, que as ouça, e chegam com uma cópia de um contra-cheque, com uma cópia de um condomínio não pago, com uma cópia de um plano de saúde e perguntando a uma deputada se algo já foi resolvido. E eu quero dizer do meu constrangimento de ter que dizer que era as senhoras, como assim o fiz na última sexta-feira, que não havia ainda nada resolvido, embora houvesse notícia que as associações, que as associações de classe haviam ingressado em juízo para a decisão de medidas urgentes de pagamento, de ressarcimento, que a casa estava em obstrução, que havia toda uma grande mobilização, mas o fato é que em concreto não havia nenhuma notícia a ser dada a essas senhoras. e não tenha dúvida que muitas outras senhoras e muitos outros aposentados não compareceram a esta casa, mas tinham aflição em seu coração. Talvez possa parecer que a obstrução não leve a efeito uma decisão real e eficiente, mas o fato é que essa casa é uma casa política e o deputado tem que ter uma ação política, o seu gesto tem que ser um gesto político. E é preciso que o governo entenda que a decisão que se toma hoje não é só o que representa o não pagamento dos aposentados, mas é uma sinalização do nosso comportamento em relação às decisões que hão de vir. Há uma grande discussão nos meios de comunicação a respeito da nomeação de 153 pessoas para cargo em comissão recentemente, a partir do dia 1º de abril, quando o governo já enfrentava essa grave crise econômica. e eu recebi como parlamentar, busquei esclarecimento e recebi os mais diferentes esclarecimentos. No primeiro momento recebi uma informação que era superposição no sentido, sai uma pessoa, uma mudança de comando, entra uma outra pessoa, não era criação de cargo, no outro momento era uma pessoa que estava saindo para se candidatar e precisava suprir o cargo, mas eu sempre fico me perguntando se não era o momento de fazer efetivamente uma reorganização financeira do Estado. Se não era isso o dever de casa que deveria ter sido feito pelo governo do Estado. E o que acho tão grave quanto a ausência da reorganização financeira é a ausência de interlocução, seja com o servidor ou seja com essa casa, que merecia sim. Para isso temos líderes de partido, temos liderança de governo, temos o nosso presidente sempre atento e atuante, sempre olhando para o futuro, fazendo muitas vezes suas observações firmes, que muito nos honram. E em nenhum momento essa casa foi sequer noticiada, foi sequer informada das decisões duras e inadequadas que foram tomadas em relação aos servidores inativos. E a escolha dos inativos foi uma única, foi por um único objetivo, por um único motivo, porque o poder de força desses homens e mulheres, de causar um prejuízo imediato de uma greve ao Estado é nenhum. A esse grupo de servidores só resta o lamento, não resta as ruas, a paralisação dos serviços. Por isso, exatamente por serem uma população vulnerável, foram eles os escolhidos. E quero dizer que a Comissão de Segurança Pública, ao realizar uma audiência pública, numa reunião de trabalho, decidiu por ingressar junto à Procuradoria da Tutela dos Direitos Coletivos dos Idosos. E assim, eu, o deputado Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos, Bruno Dauari, e mais cerca de 36 deputados, totalizando 40 deputados, subscreveram esta representação, que foi entregue na quinta-feira ao Ministério Público, pedindo, sim, a efetividade da atuação do Ministério Público. Já estou concluindo, senhor presidente, a atuação do Ministério Público no sentido do esclarecimento desses fatos. No sentido de que esses fatos sejam o mais breve possível solucionados. Nós tivemos, recentemente, de ontem para hoje, a notícia da vitória de uma ação feita pela Defensoria Pública no sentido do pagamento imediato no prazo de 24 horas. Eu espero que o Poder Judiciário, que já recebeu o seu salário, o Poder Judiciário, que hoje desfruta de uma situação privilegiada, seja capaz de entender o que passa esses milhares de homens e mulheres idosos nas suas casas, sem poder contribuir com o sustento das suas famílias, já que hoje um terço das famílias brasileiras dependem do salário, da aposentadoria corrigindo, e da pensão desses idosos, que o Poder Judiciário possa fazer valer a vontade do juiz natural e que essa decisão lastimável seja corrigida e que a justiça seja feita em sua vontade plena e derradeira. Muito obrigada, senhor presidente.